High grade, LTV, taxas, posição majoritária dentro do CRI, originação própria. Fala sócio, tudo bem com você? No vídeo de hoje eu estou aqui no canal do Rodrigo para falar sobre o MCCI11 e mais que isso, a gente vai abrir a carteira de CRIs desse fundo e falar um pouquinho desses conceitos, brevemente a gente vai falar desses conceitos o que é importante quando você olha uma carteira de CRI que você deve bater o olho e já pensar poxa, isso aqui está importante, isso aqui é relevante não, isso aqui eu vou desconsiderar então se você gosta desse conteúdo, se ficou interessado, fica com a gente Fala sócio, vamos começar o nosso vídeo sobre o MCCI11 o Mauá Capital Recebíveis Imobiliários administrado pela BTG Pactual, a gente já falou bastante da BTG Pactual como administradora fiduciária aqui no vídeo do LVBI11 que está aqui no card comporta 22% do mercado de administração fiduciária de fundos imobiliários isso representa mais ou menos 35 bilhões de reais ela é a maior nesse segmento gestor Mauá Capital Real Estate mandato e segmento TVM, isso significa que ele investe em títulos e valores imobiliários basicamente em CRIs, ele tem mais de dois terços do patrimônio dele voltados para certificados de recebíveis imobiliários que são aqueles títulos de renda fixa para o setor imobiliário entabulados, formulados por securitizadoras a gestão é ativa, ela pode fazer a alteração no portfólio e a participação dele no IFIX é de 1,27% um pouquinho do histórico da Mauá Capital é uma casa fundada em 2005 pelo Luiz Fernando Figueiredo que é um ex-diretor de política monetária do Bacen então é uma figura com bastante know-how ela tem 6 bilhões de gestão atualmente dentro da Mauá Capital e os segmentos de atuação dela são fundos multimercado renda fixa, ações, crédito privado e real estate agora um pouquinho do histórico do próprio MCCI11 IPO dele em 10 de dezembro de 2019 a R$100 e aí uma curiosidade, esse fundo ele era de multimercado, ele foi criado lá em 2015 como um fundo multimercado e posteriormente ele foi transformado em um fundo imobiliário um fundo de papel pico de cotação dele a R$112,40 lá em 10 de janeiro de 2020 e vale de cotação em R$76,44 lá em 19 de março preço atual dele de R$102,04 eu estou gravando esse vídeo em 4 de dezembro de 2020 se você estiver vendo esse vídeo depois esse preço vai ter alterado ele já fez 4 emissões finalizou a 4ª emissão agora em 1º de dezembro de 2020 ele captou cerca de R$163 milhões com R$1.690.776 cotas emitidas foi um crescimento de 23% do fundo e aí quem que é o MCCI11 hoje? ele tem um patrimônio líquido de R$715,7 milhões e ele tem um valor de mercado de R$738,4 milhões o que dá um PVP, o preço de cotação dividido pelo valor patrimonial de 1,03 a gente sempre lembra que em fundos de papel a sugestão dos analistas é que você invista mais ou menos em torno do VP não tente pegar um fundo muito esticado porque nos fundos de papel, o valor patrimonial dele os certificados de recebíveis imobiliários são marcados a mercado ou seja, eles tem cotação em mercado é como se você estivesse pagando ali R$110 por uma nota de R$100 porque o que vale ali os CRIs são dinheiro realmente lembrando que esse vídeo é só educativo a gente não tem certificação aqui no canal a gente não pode fazer recomendação de compra ou de venda de ativo é só um estudo que eu faço pra mim e passo pra vocês número de cotistas dele 22.707 então ele cresceu 323% nesse ano de 2020 em janeiro ele tinha mais ou menos 7 mil cotistas liquidez diária dele de 2,1 milhões liquidez diária interessante eu sempre acho bacana uma liquidez forte acima de 1 milhão de reais pra você mandar uma ordem com tranquilidade poder entrar e sair do fundo data com, a data em que você precisa ter a cota pra ter direito aos rendimentos do mês é o oitavo dia útil e a data de pagamento é o décimo terceiro dia útil ele tem datas aí um pouco diferentes geralmente a data com um dos fundos imobiliários é o último dia útil pra poder receber no quinto ou no décimo dia do mês seguinte o MCCI ele é um pouquinho diferente as taxas dele ele tem taxa de gestão e administração em 1% do patrimônio líquido aí tá ok e ele tem uma taxa de performance de 20% do QCD 100% do CDI essa taxa eu acho um pouquinho cara um pouquinho abusiva porque tem os CRIs dele basicamente indexados a IPCA e aí ele faz uma taxa de performance voltada pro CDI eu acho um pouco injusto os rendimentos dele o dividend yield acumulado de 12 meses de 6,46% aí eu fiz um comparativo com alguns outros fundos de papel high grade que são aqueles fundos que tem taxas um pouco menores e que prezam mais pela segurança no portfólio o HGCR11 tem um dividend yield acumulado de 6,61% o RBR11 7% dividend yield atual do MCCI11 0,59% o que significa uma distribuição de 0,60% no mês o HGCR11 ele tá em 0,51% o RBR em 0,50% e os highlights né essa parte que eu acho mais interessante os pontos principais do relatório gerencial de outubro na verdade é competência outubro mas o que foi lançado em novembro ele tem aqui um valor a distribuir ainda por cota de R$1 então isso vai ser interessante especialmente nesse período de alocação dessa quarta emissão porque novas cotas vão sendo integralizadas ao total do patrimônio do fundo e aí mais gente tem direito a rendimento então como ele não faz a alocação tão rápida assim muito provavelmente aquele total né do CRIs que ele recebe por mês vai dividir por uma base maior então vai diminuir o rendimento isso é natural isso acontece com todo o fundo e como ele tem esse percentual ainda grande pra distribuir né ele tem R$1 por cota pros próximos dois meses aí novembro e dezembro vai ser interessante pra conseguir manter né linearizar o rendimento e a distribuição por cota dele agora em outubro de 2020 continua em 0,60% a gente consegue ver aqui que é bem nítido que ele tenta linearizar em 0,60% eu até fiz essa marcação aqui porque aqui ele dá o resultado né o resultado dos CRIs por cota quanto tá acontecendo realmente por competência né em agosto 0,39% em setembro 0,56% outubro 0,48% e aqui em julho 1,04% eu achei estranho né porque esse valor tão alto fui tentar entender fui olhar no relatório gerencial relativo a julho e aí a gente consegue ver aqui que é o seguinte ele teve o pagamento semestral do maior CRI do portfólio dele gerando 0,48% por cota na receita do mês então a gente já sabe que ele tem um CRI com pagamento semestral por isso que dá essa diferença né na competência na distribuição ele não distribuiu esse 1,04% ele distribuiu só 0,60% e preferiu linearizar nos meses seguintes agora um pouquinho da mini DRE dele algumas coisas que eu achei interessante pra apontar pra vocês lá em junho ele teve esse impacto bem negativo aqui da deflação né do IPCA negativo ele inclusive na correção monetária ele teve um valor de quase 140 mil reais negativos isso é importante a gente saber a gente entender numa mini DRE e agora em setembro e outubro ele teve valores negativos na receita do caixa em razão do impacto da marcação ao mercado né ele investe em fundos DI pra deixar o caixa dele alocado que investem em sua maioria em títulos do tesouro né tesouro selic ali basicamente e esses títulos sofreram com a marcação ao mercado nesses meses de setembro e outubro e aqui ele tem também um percentual de dividendos né vindo de fundos imobiliários isso aqui é interessante os fundos imobiliários na carteira dele são esses hoje HGCR11 Vigir Canip e FLCR11 o Vigir e o KNCR11 eles são fundos mais indexados a CDI o Canip e o FLCR11 eles são fundos mais voltados pra índice de preço né ao IPCA geralmente e aí a gente vê o resultado dele a composição aqui do que é de CRI de correção monetária essa questão da receita de caixa dele o impacto da marcação ao mercado e os dividendos de FIIs aqui 145 mil e aí deu esse total de receita tirou as despesas do fundo que são basicamente as despesas aí voltadas pra taxa de administração e gestão e o rendimento final dele quase 3,5 milhões como ele vem fazendo aquela linearização de 0,60 o rendimento distribuído ficou um pouco maior nesse mês continuando os highlights um pouquinho das informações do portfólio do fundo interessante você entender como que o fundo aloca e aí ele explica pra gente que ele tem atualmente o patrimônio líquido dele aqui 657 milhões em CRIs 36 milhões em caixa e 22 milhões alocados em fundos imobiliários distribuição dele por indexador na carteira 75% em IPCA tem 9% em IGPM 8% em CDI mais e 5% em CDI ele tem uma taxa média aqui de inflação mais 6,8% e um CDI mais 4,6% são taxas razoáveis sendo um fundo high grade que breza pela relação risco-retorno mais tranquila são boas taxas se você fizer um comparativo com outros fundos desse segmento você vai entender o que eu estou falando e é bem diferente por exemplo de um hectare de um habitat que são fundos high yield fundos que tem CRIs um pouco mais agressivos e aí você vai pegar taxas ali de GPM mais 12 GPM mais 14 então são taxas bem mais agressivas por isso que faz toda a diferença um rendimento muito maior também a distribuição dele por segmento interessante ele tem uma distribuição legal aqui ainda que tenha 41% em logística o resto ele tem bem menos dentro do patrimônio líquido dele variando em comercial residencial tem até hotéis e a distribuição por região desses ativos que são garantia do patrimônio líquido dele 68% em São Paulo é natural essa concentração em São Paulo São Paulo é o principal polo financeiro do Brasil além disso é muito comum os CRIs eles terem como garantia imóveis e no estado de São Paulo existe uma jurisprudência existe uma certeza maior da aplicação da lei de alienação fiduciária imobiliária que é mais tranquila então muitos fundos preferem pegar mais ativos no estado de São Paulo especialmente pela questão das garantias aqui um pouquinho da carteira vou mostrar para vocês mais ou menos o que eu acho interessante para analisar uma carteira de CRIs o MCCI vai servir mais ou menos para a gente entender quando a gente olha uma carteira o que a gente deve olhar o que a gente deve priorizar primeira coisa que eu peguei aqui para vocês ele tem aqui essa marcação em vermelho ele tem uma concentração muito forte nesses CRIs 1, 2 e 3 das casas eu fiz os cálculos aqui são 32% da carteira em um único devedor então isso é um pouco preocupante obviamente como ele fez uma nova emissão ele deve diluir essa participação então eu acho importante para quem tiver interessado do MCCI ter noção disso essa marcação aqui em verde água indica que o fundo tem 81% de participação majoritária nas operações o que significa isso? quando ele tem mais de 51% do CRI ele é majoritário e ele consegue impor a dinâmica de negociação dele vamos dizer que o devedor precisa de um waiver precisa de um diferimento ou ele quer fazer uma alteração das garantias ele quer alterar o fundo de reserva a posição majoritária é importante porque o MCCI é quem tem a caneta na mão ele vai sentar e negociar diretamente com esse devedor ele não fica à mercê de outros credores dentro do CRI que acaba indo de carona entendeu? ele tem posição de decisão aqui eu marquei em laranja o que é originação própria e o que é originação trazida do mercado ele tem praticamente 68% da carteira em originação própria isso é muito interessante porque quando a originação é própria ele consegue taxas melhores ou seja o fundo quando ele vai a mercado ele acaba perdendo um pouquinho da taxa porque ele tem aquela intermediação alguém já fez essa originação e ele já pega um valor abaixo tendo originação própria ele conhece muito melhor a operação ele conhece cada detalhe que foi ali configurado o que constou no termo de securitização quais são as garantias a localização dessas garantias o que o devedor está trazendo de fato para aquele CRI então isso é interessante eu acho importante numa carteira de CRI essa originação própria e por fim essa questão de LTV ele tem um LTV médio baixo aqui de 50% o LTV ele representa a dívida dividida pelo imóvel que é a garantia dessa operação então quanto menor o LTV melhor o LTV em torno de 50% a gente pode considerar um LTV baixo só para a gente ter uma ideia geralmente quando uma dívida vai ser executada a garantia dessa dívida um imóvel por exemplo ele geralmente no leilão de alienação fiduciária sai em torno de 70% então se você tem um LTV abaixo disso isso é interessante porque se eventualmente o fundo tiver que escutir essas garantias ele ainda tem um valor maior e na execução ele consegue ter tranquilidade para aquele CRI ser pago e aí seguindo a nossa análise eu sempre gosto de pegar os CRIs que tem maior participação dentro do patrimônio líquido às vezes você pega um fundo que tem 30, 40 operações não faz sentido você pegar cada uma e tentar entender você vai perder muito tempo você vai ser muito desgastante e você também não vai chegar a boas conclusões eu prefiro pegar os CRIs que tem maior relevância no caso eu peguei aqueles CRIs das Casas Bahia que representam 32% do patrimônio líquido e aí eu fui olhar com mais cuidado esses CRIs eles foram formados em 2017 2018 e 2019 pelo que eu peguei lá dos termos de securitização em taxa aqui de IPCA mais 7% e IPCA mais 6% eles tem vencimento bastante longo 2032 e 2033 as garantias dele são esses galpões são 6 galpões logísticos ele tem alienação fiduciária imobiliária desses 6 galpões em Cajamar Jundiaí Duque de Caxias Ribeirão Preto Hortolândia e Taguatinga então são cidades fortes especialmente Cajamar e Jundiaí que são ali dentro do Raio 30 próximo a São Paulo Duque de Caxias que fornece bastante o estado do Rio de Janeiro tem muitos galpões Ribeirão Preto e Hortolândia que são cidades fortes dentro do estado de São Paulo Ribeirão Preto é um polo muito forte e Hortolândia fica bem próximo a cidade de Campinas e também atende a cidade de São Paulo então é interessante são ótimas localizações para esses galpões além disso ele tem sessão fiduciária dos contratos de locação dos galpões e de algumas lojas das casas Bahia ele possui aqui 30% de subordinação dentro do CRI significa que a cota sênior do MCCI 11 ela ainda tem um colchão de liquidez dessas cotas subordinadas se começar a dar default se faltar dinheiro no pagamento do CRI quem sofre primeiro essa cota subordinada e só posteriormente ela vai atingir essa cota sênior que é a cota do MCCI e ele tem aqui um LTV da operação de 49% que foi aquilo que a gente falou e aí eu peguei aqui mais alguns dados lá dos termos de securização eles foram CRIs elaborados pela aquisição de cédulas de crédito imobiliárias pactuadas pela Casa Bahia para construção de galpões e outros imóveis essas três emissões aqui somadas passam de um bilhão e ela tem uma razão PMT de 130% significa que do tanto que as Casas Bahia tem que pagar nesse CRI de cada 130 reais 100 devem ser direcionados ao CRI ou seja ele tem ainda um montante um spread de 30 reais de repente se as Casas Bahia não conseguirem pagar o total do CRI ele ainda tem esses 30% de sobra de resguardo e aí olhando o relatório mensal o último relatório mensal que tem desse CRI lá na securitizadora eu observei que em agosto e setembro ele teve um probleminha nessas razões PMT elas ficaram abaixo do que é determinado no termo de securitização que é 130% e aí a securitizadora exigiu que as Casas Bahia aumentassem o fundo de reserva e que essas PMTs fossem realocadas para os próximos meses então o CRI está rodando bem mas é sempre interessante a gente ficar acompanhando e aí eu peguei mais um fundo ou mais um CRI relevante dentro da carteira que é esse CRI Mix 2 ele representa aqui 9,5% do PL consta hoje com 362 contratos de compra e venda então é um CRI sênior uma cota sênior com lastro em recebíveis de financiamentos imobiliários sempre com alienação fiduciária dos respectivos imóveis ela tem uma subordinação de 15,7% peguei aqui alguns dados do termo de securitização também a emissão total desse CRI foi de 86 milhões foram emitidas inicialmente 391 cédulas de crédito são referentes a financiamentos imobiliários espalhados por São Paulo Minas Amazonas Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul então é interessante esse CRI é que é muito difícil de você conseguir acompanhar aí você depende muito das informações da gestão porque são financiamentos imobiliários espalhados pelo Brasil a gente não sabe corretamente que tipo de devedor é esse como que está sendo o lastro lá na ponta então uma outra questão interessante aí na Mauá é que ela exige por regulamento que nos CRIs pulverizados que ela pegar em mercado sempre tenha um cobrador lá na ponta do devedor diferente do sedente por quê? porque ela consegue ter essas informações mais transparentes um pouquinho da estratégia do MCCI11 já indo para o final do nosso vídeo então já espero que você deixe o like deixe o comentário vamos interagir vamos falar sobre fundos imobiliários também aguardo críticas construtivas para a gente sempre estar melhorando o foco da MCCI11 é CRIs corporativos contratos de locação e contratos de compra e venda de imóvel ele apesar de ser um fundo high grade ele tem um pouquinho também de contratos pulverizados ele não faz operações sem garantia real imobiliária isso eu acho interessante apesar de não constar do regulamento isso é uma palavra do gestor em várias entrevistas ele fala que ele não faz operação sem garantia real inclusive o gestor ele também diz que se o fluxo for mais ou menos mas a garantia real for potente for pujante ele faz a operação em alguns limites de LTV nos créditos pulverizados dele isso consta de relatório ele prevê que máximo de 80% de LTV para financiamento residencial 70% para imóveis comerciais 60% para loteamento embora a gente viu na carteira atual o LTV seja abaixo em 50% mas eu achei interessante isso aqui porque eu achei esses LTVs previstos em regulamento um pouquinho alto por ser um fundo high grade esse LTV por exemplo de 80% eu achei bastante alto em fundo high grade geralmente o LTV exigido em regulamento quando tem essa previsão é um pouquinho mais baixa e aí uma observação o regulamento dele tem uma situação divergente quanto a emissão de cotas e direitos de preferência em determinado momento o regulamento fala que o fundo fornece direitos de preferência aos atuais cotistas nas emissões futuras inclusive nessa quarta emissão aconteceu isso porém quando você vai ler os riscos os riscos desse fundo ele identifica que o cotista pode sofrer diluição nas novas emissões eu fiquei intrigado mandei um e-mail para a gestão e a gestão ratificou que há sim direitos de preferência que aquela previsão nos riscos é um equívoco não sei porque eles não alteraram esse regulamento ainda deveriam alterar no nosso último slide pensando o futuro do MCCI ele tem 163 milhões para alocar como o foco dele vem sendo do portfólio vem sendo IPCA mais taxa e atualmente é uma taxa de IPCA mais 7% se ele conseguir manter essa alocação ele vai ter bons rendimentos no futuro vai continuar sendo um high grade bem interessante para você estudar e analisar ele apresenta uma relação risco-retorno razoável eu entendo que embora ele se identifique como high grade ele tendo aí 20% do patrimônio líquido dele de cris pulverizados dessas operações de contrato de compra e venda de imóveis e alguma coisa de loteamento ele tem uma pitada um pouquinho mais agressiva do que um KNCR por exemplo que é basicamente corporativo o VIGIR que é basicamente corporativo mas ele continua com uma relação risco-retorno interessante ele tem tentado linearizar aqui o rendimento dele em 0,60 parece promete manter essa projeção de linearização para o futuro o que eu achei importante anotar aqui é que ele precisa realmente diluir essa dependência desse CRI das Casas Bahia se der algum problema nas Casas Bahia e eles não conseguirem pagar esse CRI o fundo vai ter vai ter problemas sócio o que eu tinha para falar sobre o MCCI11 era isso espero que você tenha gostado espero que você tenha curtido peço novamente seu like e até a próxima se Deus quiser se derrubar o MCCI11 vai ter o MCCI11